Algumas pessoas vão falar assim, vai cacique, tá com medo dele? Não, não é medo, não é medo, você não tem noção do que esse cara fez ali, rapaz. Ele eliminou dois, ó, olha lá ele, ó, eita lasqueira, rapaz. Eliminou dois ali, rapaz, foi numa cajadada só, levou dois coelho, e eu vou chegar, é ruim que eu, quem vai chegar ali, olha lá ele, rapaz, e eu nunca que não vou. Cadê o lazarento? Miserável, cadê você? Não, você tá, ó, eita rudinho, rapaz, eu tenho que ficar ligeiro com esse cara. Olha ele aqui atrás da seca, rapaz, eu vou chegar perto não, que ele tá com aquela arma que faz pá, 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 estoura o colete, eu vou vazar fora daqui. Não vou tomar a distância dele, porque perto não vai dar pra encarar ele não. Ó, já não saiu, eita trem, eita trem, nós é mobile, relaxa que nós, vem ele, hein. Ih, rapaz, meu gelo tá lagado, rapaz, eu tô em lasca, rapaz, eu vou relar um kitzinho aqui com azeite, peraí que ele tá ruxando. É, eu vou ficar aqui nada, rapaz, vou vazar fora daqui, rapaz, você tá doido, rapaz, o cara ali tá trepado até os dentes, que a cara... Ih, você tá é louco, me despistar a platininha, jamais eu volto ali, rapaz, você tá louco, quem vai voltar ali é lá, porque nem eu que vou voltar ali não, o cara tá trepado até os dentes, tá doido, rapaz. Não, não, peraí, ó, eu, ó, tá tendo umas coisas aqui, eu escutei uns barulhos pra cá, parece ser passo de platina, ó, ó, é platinilto, rapaz. Ué, tá nervoso, calma, platinilto, ó, não vem aqui não, se você vir aqui, você vai levar o seu, laçarena. Peraí, não, rapaz, não, toma aí o seu, tá, pra prender, lá, tá, 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 tá. Eu tô sem ar, aqui minha riva, eu tô sem ar. Se é pra você prender, vai ficar mexendo comigo, rapaz. E bota a sua cabeça, rapaz. Me ensilmiou. Hum, ó aí, tava bom de gelo, hein? Não jogou o gelo porque não quis, lazarento. Pera aí, calma. Eita, lasqueira. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Ai, 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 ai. Tô caindo uma sinuca de bico. Lascou tudo agora. Sobe aqui, Platinho. Eu sei que você tá aí embaixo, que eu tô escutando seus passos, rapaz. Vem aqui, tá, 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 tá. Vim da capa. Ai, Deus, filha. Me ensilmiou. Hum. Ficou ali embaixo me escurujando ali. Eu queria deixar eu descer de jeito nenhum, lazarento. Ó, pera aí. Ué. Ué, é só, rapaz. É Platinilda, rapaz. É Platinilda. Vem cá, meu docinho de coco. Vem cá. Calma, ó, tá nervosa. Calma, ela deve tá naquele dia. Ó, aceitou. Ela tá tão na minha, rapaz. Ela não resiste. Esse bicho é langadão, né, mano? Ô, Platinilda. Vem, ó, vem aqui comigo aqui, Platinilda. Vem cá, corte de boa seu negócio. Eu tava passando aí debaixo desse galpão aí. E eu escutei uma lagartixa rastejar em cima. Vem cá. Eu tenho certeza que tem um boteco neutro ali em cima ali campeirando. Oh, my God. Platinilda, mas eu não tô vendo aí não, Platinilda. Eu sei que tem um zóio melhor que eu, que eu já tô com catarata já. Já não tô conseguindo enxergar bem. E parece que ele tá ali em cima ali. Vem cá, Platinilda, ó. Que eu acho que ele desceu, lazarento. Eu acho que ele desceu. Vem cá, Platinilda. Não é termosa, gente, que ela não obedece, não, ó. Vem aqui, Platinilda. Eita, trem. Lascou. Tô sem gelo. Pai, socorro. Ai, minha Nossa Senhora. Ó, outra aqui. Me dá capa. Me ciúmi, ó. Rapaz, eu acho que o lazarento desceu, hein. E ele tá por aqui. Eu sabia que tinha uma lá. Ah, ele tá aqui, Platinilda. Toma. 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 Eita, trem. E foi a tudo. Essa catarata tá me atacando eu demais, rapaz. Vem aqui, Platinilda. Toma. Pei, 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 pei. Tô sem ar. Você precisa aprender, rapaz. Eu vi que você tava ali em cima, ali, segurando seus pontinhos, ali. Já falei que mim aqui não gostava dessas coisas. Mim não gosta. Platinilda, vem aqui, Platinilda, ó. Vamos seguir ali, meu docinho. Vem cá, vem comigo. Daqui a pouco nós vamos passar ali embaixo, ali, no McDonald's, ali. Pra gente... Rapaz, eu não sei qual é a dessa mulher. Ela não tá querendo vir a verdade. Ó. Olha aqui, Platinilda. Chegou um Platinilda voando aqui, ó. Você é um pássaro? Você é um Superman? Não entendi o que é aquilo. Ó, tô tomando. É de todo lado. Toma. Ó, cadê? Vem da capa. Ih, me filmi, ó. Ó, pera aí, Platinilda. Pera aí, vou tacar ele agora, Platinilda. Eita, tem. Tomei na jabiraca. Apropriou o Newton, rapaz.